Música Uma salva de palmas para todos os compositores que cantam, que cantaram a paz Uma salva de palmas para Roberto Carlos, para Chico Saenz Essa se chama Todos Estão Surdos Música Música É assim ó Música 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 Bom, gente, eu quero agradecer principalmente a você que está aí ligado no programa Lodge por essas bandas e acompanhou essa campanha já nesses 60 dias, nesses dois meses. E vai continuar acompanhando, porque essa campanha não vai parar. 2008 vai ser o ano da paz. Mas eu também quero agradecer a todos os artistas que participaram até agora, que já foram mais de 100 artistas, que desde o dia 22 de dezembro, quando a gente gravou o primeiro clipe, estão com a gente nessa campanha ou estiveram com a gente.